Sai do chão! Foi quando encontrei Naquela tarde de verão Razão pra tudo O sentido pra viver Eu preciso te dizer Teu amor me fez vencer Amor quer muito mais que eu Eu preciso te dizer Teu amor me fez vencer Amor quer muito, muito mais que eu Me lembro que antes Eu não sabia o que fazer Eu só queria me afastar e me esconder Foi quando encontrei Naquela tarde de verão O meu refúgio Eu não consigo me esquecer Eu preciso te dizer Teu amor me fez vencer Amor quer muito, muito mais que eu Eu preciso te dizer Teu amor me fez vencer Amor quer muito, muito mais que eu E com amor me acolheu E tudo o que me faz sofrer Eu não quero mais Agora vou seguir Seus passos Uma história pra escrever E pra sempre vou me ver Amor eterno Eterno amor Eu preciso te dizer Teu amor me fez vencer Amor quer muito, muito mais que eu Eu preciso te dizer Teu amor me fez vencer Amor quer muito, muito mais que eu O teu amor é muito mais que eu Vai nas palmas Ei, ei O teu amor é muito mais que eu Eu preciso te dizer Teu amor me fez vencer Amor quer muito, muito mais, muito mais, muito mais Eu preciso te dizer Teu amor me fez vencer Amor quer muito, muito mais que eu Valeu!